Música Vamos desapegar? Pois é, estamos com a Laura Desapega RS e vamos falar sobre desapego. Laura, é bom desapegar, não é? É muito bom desapegar, né? As energias circulam, tudo se renova, é muito bom. Pois é, e antes as pessoas acabavam dando aquilo que tinham, se iam fazer uma mudança, iam para uma outra casa, ou iam decorar a casa toda. Tudo aquilo que sobrava, elas davam. E hoje elas fazem dinheiro com isso, não é? Através de ti. É, fazem dinheiro e tem muito dinheiro dentro das casas, né, Carmen? O que acontece muitas vezes? As pessoas acabam, começam a dar as coisas, né? E o que acontece é que tem muito, muito dinheiro dentro das casas. Pois é, às vezes as pessoas nem se dão conta dos valores que elas têm dentro de casa, não é? Um móvel antigo, ou uma luminária bacana, e que poderia ser vendida, não é, Laura? É, e eu vou te dizer assim, Carmen, às vezes a gente não se dá conta do valor que a gente tem, mas se tu começa a somar uma coisa, outra coisa, no montante, tem muito dinheiro, né? E como é que funciona o teu trabalho? Me explica direitinho, como é que funciona? Tu vai na casa, a pessoa te chama, e tu compra normalmente lotes ou casas fechadas, não é? Não. Não é um único móvel? Não, não é um único móvel e não é uma única maneira de trabalhar, por exemplo. A pessoa, por alguma razão, tem um imóvel que está cheio, né, uma residência. Sim, seja por causa de morte, por causa de mudança, qualquer motivo. Isso. Tem um apartamento cheio que ela não sabe o que vai fazer. Isso, o que acontece daí? Nos chama, eu vou lá, faço uma avaliação que não tem custo. A gente avalia e depois dessa avaliação, numa próxima etapa, o que a gente faz? A gente põe etiqueta preço em tudo e chama nossos clientes e vende no próprio local. Tá, e isso está incluso o que nessa avaliação? Tudo que tem dentro da casa? Tudo que tem dentro da casa. O meu trabalho é feito com a minha equipe, eu ganho uma comissão sobre as vendas, né, e tudo que está ali, que for possível ser vendido, é vendido. Até utensílios de cozinha, tudo? Tudo, porta assim, mesa, cadeira, fogão, geladeira, antalheres, copo, pratos, roupas, tapete, luminária, se a casa vai ser debulhida por alguma razão, aberturas, a gente pode vender. Ah, também, às vezes portas antigas. Tudo, luzes, portas, tudo. Então, tudo que for possível, às vezes plantas, vasos. Até as plantas, Laura. Bancos de jardim, tudo que for possível. Tudo que está ali dentro pode ser vendido. Pode ser vendido e a gente vende. Então, assim, como é que é o meu trabalho? Eu vou até o local, vejo o que a pessoa, como é que ela, o que ela quer fazer com aquilo, se você quer vender ali, a gente vende. Outra opção seria também comprar um lote de várias coisas. Ela, por alguma razão, não tem uma casa cheia ou não quer vender no local, a gente tem a possibilidade de compra. Ou, às vezes, a pessoa tem lá o lote, estou me desfazendo de louças, cristais, tapetes, nos liga, a gente vai lá, também tem a possibilidade de compra. Ah, tá, tem a possibilidade de comprar lotes menores também. Tem a possibilidade de comprar. Laura, é muito comum isso quando um dos cônjuges fica viúvo e vai, ou viúva, ou viúva, e vai para um espaço menor, não é? Daí, o que fazer com todas aquelas memórias, não é? É, porque qual é o primeiro impulso? É a gente sair dando. Claro. Preciso desocupar. E não, eu também já fiz isso. Quando eu vendi o meu apartamento, fui para um menor, que fechou um ciclo da minha vida e estava abrindo o outro, meus filhos, enfim. Um casou, o outro foi morar sozinho. A gente foi diminuindo a família. É, e daí estava entrando, fechando o ciclo e abrindo o outro. E eu me deparei com o meu apartamento cheio de coisas e eu disse, agora, né? No primeiro momento, comecei a dar. Depois, eu disse, não, posso fazer dinheiro com isso, né? E daí, eu criei o nome Laura Desapega, mas era uma brincadeira, assim, Laura Desapega. Era uma coisa sempre... Quase um incentivo, não é Laura? Tipo, a gente lembra, tem que desapegar, né? Porque eu tinha que sair daquele espaço e, no fim, no montante, eu fiz um bom dinheiro. Depois disso, o que aconteceu nesse meio tempo da mudança da minha vida? Eu voltei a estudar, fui fazer uma pós-graduação em negócios digitais. E nesse meio tempo, eu acabei sendo convidada para um amigo para começar a vender acervos de casas. E daí que eu fui aprendendo, além do meu, né? Fiz várias, adquiri bastante experiência. E agora, de um tempo para cá, estou com a Laura Desapega. Tá, e a Laura Desapega, RS, ela funciona em Porto Alegre e também nas cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul. Isso, a gente faz também desapegos no interior. Tá, e quanto tempo esse processo da avaliação à venda, Laura? Olha, Carmen, assim, a gente leva, às vezes, conforme o tamanho do acervo que a pessoa tem, né? O que tem dentro da residência. Às vezes, a gente leva uma semana arrumando, dez dias. E, às vezes, se leva, assim, cinco dias, uma semana, dez dias. Sim, porque você deixa tudo arrumadinho, não é? Sim, a gente arruma toda a casa. A gente mexe em tudo, bota preço em tudo, né? Claro. E daí, para chamar os nossos clientes para a venda. Então, muitas vezes, demora muito tempo, mais tempo arrumando, mas em um mês, no máximo, assim, entre... Já concluiu o processo. É, entre ir lá, fazer a avaliação, começar a organizar, vender e finalizar. E, Laura, e para quem vai visitar essas casas no dia da venda, é uma excelente oportunidade também, porque tem coisas maravilhosas, não é? Sim, tem coisas muito legais. Com preços, assim, muito abaixo do mercado. Sim, muito abaixo, para a gente ter uma ideia, assim, às vezes, os antiquários são nossos clientes, o pessoal do BRIC são nossos clientes, né? Então, tem coisas legais, coisas diferentes, coisas antigas, coisas novas, tem de tudo. Se tu quer imobiliar uma casa, tu pode imobiliar só nos desapegos também. Claro. Enfim. Sim, porque tu tem casas completas, não é? Casas completas. Muitas vezes tem lençol, toalha, talheres, tudo para te montar uma casa. Cobertor, um jardim, tu tem a mesa, cadeira, lustre, louça, cristal, cerâmica, coisas do diário, panelas. Tudo se vende, tudo. Tudo se vende. Tudo se vende. E a gente vai acumulando tantas coisas. Eu sou casada há 35 anos, quando eu penso em tudo que eu tenho dentro de casa, não é? Porque como a gente vai acumulando coisas... E não é só tu, né, Carmen? A maioria das pessoas, a gente, eu também, a gente acumula, mas tem uma hora que tu pensa assim... Eu preciso? Tem que desapegar, né? Não, não preciso. Ok. Então, quem sabe não é o momento de desapegar, né? Precisa desapegar, pois é, está aí a solução. Laura Desapega RS, telefone aqui no GC, liga agora, se tem um amigo que precisa desapegar, um parente, liga agora, marca com a Laura, que ela faz uma avaliação, ó. Faz uma boa venda, né, Laura? Semana que vem a gente quer o quê? Obrigada.